Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Misericórdia Não aguares a queda espetacular do próximo nos despenhadeiros do crime ou do sofrimento para exercer o dom da misericórdia que o Senhor cultivou em nossa fé. Mais vale o amparo previdente na preservação do equilíbrio que o remédio de efeito problemático no reajuste. Não desperdices teus minutos na expectativa inoperante exclamando-a à frente dos problemas difíceis. Amanhã farei alguma coisa, depois tentarei realizar. Um dia chegará, quando a oportunidade surgir. Ataca, hoje mesmo, o serviço da fraternidade para que a compaixão não seja em teu espírito um ornamento inútil. Sê misericordioso para com os que te cercam. Inicia a obra de benemerência em tua própria casa distribuindo algumas palavras de incentivo com quem te comunga o cálice de luta. Ajuda aos mentores de teu caminho com algum sorriso de compreensão. Restaura a coragem na alma da esposa. Restabelece o bom ânimo do companheiro. Auxilia os irmãos usando a chave milagrosa do carinho. E não te esqueças do apoio que os corações juvenis reclamam de tua boa vontade e de tua experiência que o Cristo enriqueceu. Há mil meios de praticar a misericórdia a cada dia. Não ouvires o silêncio para a calúnia. A bondade para com todos. A gentileza incessante. A frase amiga que reconforta. A roupa que se fez inútil para o corpo. Suscetível de ser aproveitada pelo irmão mais necessitado. O pão dividido. A prece em comum. A conversação edificante. O gesto espontâneo da solidariedade. Ninguém é tão pobre que não possa dar alguma coisa aos semelhantes. E aquele que se compadece e ajuda. Cede ao próximo algo de si mesmo. Não te detenhas portanto. Não admitas que incerteza ou temor te mobilizem o passo. Vale-te das horas. E auxilia sempre. Sem ostentação de virtude. Sem reclamação. Sem alarde. E a vida entesourará as tuas migalhas de amor. Delas formando a tua riqueza imperecível. Na bem-aventurança espiritual. Texto extraído do livro. Instrumentos do Tempo. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Pelo Espírito Emmanuel. Paz e bem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Delas formando a tua prática de Jordan. Paz e bem. Come ça. Pensou-os do momento. Obrigado.